Entenda o que Lula falou sobre Israel e o Holocausto. Se você quer saber, já fica no vídeo, mas antes de convidar a seguir, curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo para não me perder. A fala do presidente brasileiro sobre ataques de Israel a Gaza gerou mal-estar e crise diplomática aos dois países. Uma crise diplomática está ganhando escala entre Brasil e Israel, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comparar ações do governo israelense na faixa de Gaza ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, trecho da fala do Lula sobre os ataques de Israel na faixa de Gaza que gerou crise diplomática. Então foi essa, pessoal, a declaração do líder brasileiro.